Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Já há tantos jogadores por cá passaram E ainda mais que temos para cá vir Ai quantos gols esses campeões marcaram E ainda mais vão marcar a seguir Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Para jogar já sabem quem vai marcar Quem vai ganhar? Só vão entrar no campo para jogar Já sabem quem vai marcar Quem vai ganhar? 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 Quem vai ganhar?